Bem-vindo, muito obrigada. Amém. Deus é bom o tempo todo. Fiquem com Deus. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Com grande alegria chegamos até você através do sistema Canção Nova de Comunicação. Nós estamos aí juntinhos para entrar nessa hora de graça. E nesse tempo tão especial, na Semana Maior. Estamos na semana especial do ano inteiro. Nós estamos na Semana Santa. E que bom estar junto com você. E que alegria saber que você escolheu estar juntinho conosco, mas muito mais do que juntinho conosco. Estar juntinho com o nosso Senhor misericordioso. É Jesus que nos une nessa tarde. E com alegria hoje nós vamos rezar com o nosso querido Padre da Misericórdia. Salve, São Padre Alex. Deus abençoe, Dani. Maravilha. Que bom estar de volta aqui no texto da Misericórdia. Mas vamos então apresentar, pedindo pelo sangue de Jesus, as intenções que nós temos hoje. Começando rezando pelas nossas famílias. Eu peço pela minha família, eu peço pela sua, que a nossa família seja protegida pelo sangue de Jesus. E vocês aqui no santuário também, podem dizer mais uma vez, a minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Isso mesmo. Mas apresentamos aqui realmente as nossas famílias, pedindo a Deus a libertação de todo o mal. Mas também a graça de crescermos em unidade e amor. E também em misericórdia de uns para com os outros. Pedindo a graça do perdão, da reconciliação. A graça para aquele ato que, às vezes, é de nossa parte, que tem que ter iniciativa. E pedir a graça, a coragem de assim fazer. Nós pedimos nessa hora, que aquilo que nós precisamos fazer, a começar de nós, o Senhor nos dê a graça de darmos esse passo de amor e de misericórdia pelos nossos familiares. Amém. Assim preparamos o nosso coração para essa hora que se aproxima. Motivados por essas palavras do Padre Alex, nós queremos mesmo pedir a Deus essa graça da reconciliação, do amor em família, do diálogo, de estarmos reunidos, unidos. É hora da misericórdia, é hora de graça. Chegou a nossa hora que nós esperávamos. Se até agora o nosso coração estava apertado, aflito, é hora de entregarmos tudo nas mãos de Jesus. É aqui que nós vamos acalmando o nosso coração e vamos entregando tudo nas mãos dele. E ele há de responder você que está pedindo a Deus uma resposta através dessa meditação. Vamos acompanhar com o Padre Alex. Isso mesmo. Tomemos o número 417 que diz o seguinte. Na sexta-feira, quando estava em Ostra Brama, durante as solenidades em que a imagem foi exposta, assisti o sermão que foi pronunciado por meu confessor. O sermão tratava da misericórdia de Deus. Era a primeira coisa que Jesus já há tanto tempo tinha exigido. Quando começou a falar sobre a grande misericórdia do Senhor, a imagem tornou-se viva e os raios atingiam os corações das pessoas ali reunidas, embora não na mesma medida. Uns recebiam mais, outros menos. uma grande alegria inundou a minha alma ao ver a graça de Deus. Falando sobre a misericórdia divina, algo que Jesus já tinha pedido para se fazer, então começa-se a sair raios da imagem. Ela diz que como se a imagem ficasse viva. E saem raios que atingiam as pessoas. Como nós também acreditamos que aqui quando nós rezamos e pregamos e falamos sobre a misericórdia divina, também os raios da misericórdia de Jesus, ainda que a gente não veja, nos alcança onde quer que a gente esteja, abertos, praticando atos de fé, nosso Senhor chega até nós. Primeiro porque Ele quer chegar até nós. Pois Ele mesmo mandou que isso se fizesse. E se do outro lado há de nossa parte uma receptividade, uma abertura, um ato de abertura, é claro que vai chegar a nós. Eis que estou à porta e bato, diz nosso Senhor. Se alguém abrir, eu vou entrar. Então nosso Senhor deseja entrar. E nesta semana, a Semana Santa, nós, de forma privilegiada, vamos estar com o coração voltado para nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, de onde brotam o sangue e a água. E é isso mesmo que nós queremos fazer, já preparando o nosso coração para viver esse trido pascal, que na quinta-feira nós iniciaremos com o coração muito unido ao coração de Jesus, desejando esses raios, né, Padre Alex? Imagina que algumas pessoas recebiam e outras não. Por que será que as outras não recebiam? Talvez porque não estavam com o coração aberto ou talvez pedindo essas graças ao Senhor. Então vamos com o coração aberto, com o coração desejoso, buscar mesmo viver essa hora da misericórdia. Vamos ficar de pé? Vamos juntos rezar o texto da misericórdia. Mais uma vez, colocando a nossa família debaixo dos raios da divina misericórdia. Tantas situações nós trazemos no coração em intercessão por aqueles que nós amamos. E o Senhor, com certeza, está derramando muitas graças sobre nós. Graças, inclusive, que nós nem conseguimos imaginar. Apresentamos, então, as almas do purgatório, os agonizantes e aflitos desta hora, a conversão dos pecadores, a paz no mundo. Rezamos pelo Eto, a Luzia, Padre Wagner Ferreira e toda a comunidade de Canção Nova. Rezamos juntos, irmãos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço, o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vamos então nos preparar para receber a bênção de Deus. Você pode apresentar os objetos de devoção para serem abençoados, os textos, imagens, capulares, velas. A água, tudo o que você apresenta, que são objetos dedicados à devoção, ao amor a Deus, à Virgem Maria, aos santos. Que o Senhor possa em sua bondade e infinita misericórdia vos abençoar. E pedimos, Senhor, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, tudo o que é confusão e perturbação. Todas as insídias do mal, do maligno, o Senhor nos liberte. Nos dê a graça, Senhor, de corações dispostos, abertos à Tua palavra e à Tua graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em Vós. Graças a Deus, rezamos o terço. Concluímos a nossa oração e proclamamos que a nossa família está debaixo dos raios de sangue e água. A minha família está protegida pelo sangue e água que jorrou do coração de Jesus.